Mais da ROCAM, como sempre, sobre duas rodas e atrás da bandidagem. Esses dias, inclusive, eu parei o carro e mostrei pro Joelzinho. Falei, meu filho, olha lá, aqueles policiais que estão naquele cavalo de aço lá, são policiais preparados pra ir pra cima da bandidagem. E falou, como assim, papai? Na moto? Falei, é na moto, porque na cintura dele tem arma pra caramba. Ali, ó, dentro desse carro preto, criminoso tenta derrubar o policial. Se tentou derrubar o polícia, porque tava devendo. Ao que tudo indica, esse veículo aí que você vê, tinha sido roubado há pouco tempo. E a polícia não se intimida. As nossas forças policiais, como sempre, hábeis. Como sempre, ágeis. Vamos lá, agora, ó, já chegou perto do mala. O quê? O cara desceu do carro. Também com engarrafamento, né? Vai pegar ou não, garrafa? Ah, mas vai pegar. Pegou e não teve jeito. Ali na região de Santo Amaro, aqui na Zona Sul de São Paulo. Mas pegou, ó, ele sai correndo. Ele abandona o carro, ó. Vai pegar, vai pegar. A polícia militar tá chegando, ó. Aí não teve jeito. Vai fugir pra onde? Tava tudo cercado já, Joel. Ali, ó, a moto da Rocam. Primeiro ele tenta atropelar, até quase atropela o motoqueiro ali da Rocam, o policial militar, e continua em fuga. E aí, logo na sequência, ele acaba preso, já quase na Avenida Santo Amaro, Joel. Ah, meu Deus do céu. Mas ainda bem, hein? Ainda bem que esses policiais são atentos, rápidos e preparados. Veja, mesmo que já no engarrafamento ali o cara saiu correndo, a polícia fez o mesmo. Falou, eu vou é no pé dois aqui. Eu vou é no pé dois atrás do sujeito. Ó, o vapor agora, ó. Deixa o áudio aí. Vamos acompanhar a chegada do policial que nós falamos em cima. A chegada do policial ali pra algemar, pra meter a algema nele, ó. É ladrão de carro, é? Ladrão de carro, garrafo? Ladrão de carro. Ladrão de carro. Tinha acabado de roubar o carro. Malandro. Agora, ó. Perdeu, playboy. Já era, já era, já era.